Você tem celular Motorola, mas gosta do sintetizador de voz da Samsung? Seus problemas acabaram! Vem comigo que eu vou te mostrar! Ah, é depois da vinheta! Acessibilidade virtual O tempo todo com você! Fala, turma! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Acessibilidade 24 Horas. Eu, Lígia Faria, estou aqui para te mostrar algo surpreendente. Você tem celular Motorola, Xiaomi, LG, gosta da voz Samsung? Não precisa comprar um aparelho Samsung para ter essa voz. Agora não mais! Na loja Acessibilidade 24 Horas, você vai encontrar o sintetizador de voz da Samsung e você pode instalar agora no seu aparelho independente da marca, tá bom? Esse APK que está lá na loja, tá? Vou te mostrar como que faz para instalar. Meu celular é um Motorola, estou no Android 10. Então, bora lá! Bora abrir a loja. Tela inicial, botão... Loja Acessibilidade 24 Horas Loja Acessibilidade 24 Horas, dois toques Loja Acessibilidade 24 Horas Loja Acessibilidade 24 Horas, botão... Loja de Aplicativos Vamos em Loja de Aplicativos, dois toques Loja Acessibilidade 24 Horas Vou explorar aqui para a direita E... E... Aplicativos diversos Aqui tem as categorias Vamos até Pacotes de Vozes Pacote de Vozes Pacote de Vozes, dois toques Loja Acessibilidade 24 Horas Agora vamos encontrar aqui Fernanda Felipe e Luciana com voz Márcia Motor para voz Samsung, qualquer marca de aparelho Bom, aqui você vai precisar instalar dois APKs, tá? Primeiro aqui, ó... Motor para voz Samsung, qualquer marca de aparelho Motor para voz Samsung, qualquer marca de aparelho Eu vou te mostrar as outras opções aqui Depois nós vamos instalar Seguindo e explorando aqui, tem, ó... Voz Samsung Feminina Voz Samsung Feminina e depois... Voz Samsung Masculina Voz Samsung Masculina Então, primeiro nós vamos instalar o motor E depois escolher uma das vozes aqui Vamos lá, então, vou explorar aqui para a esquerda Motor para voz Samsung, qualquer marca de aparelho E vou instalar aqui Motor para voz Samsung, dois toques Atenção, para você que quer utilizar a voz da Samsung Em outros aparelhos que não seja desta marca Deve instalar este mecanismo primeiro Para depois instalar a voz Independente seja ela feminina ou masculina Bom, já está até o aviso aqui, tá? Vamos lá, explorando para a direita Atenção, para você que quer utilizar a voz da Samsung Em outros aparelhos que não seja Não mostrar novamente caixa de verificação não marcado Se não quiser que mostre, né? Pode marcar essa opção Atenção Não mostrar novo... Aceitar botão Aceitar botão, dois toques Vou explorar aqui para a direita E come botão Botão Mostrando leitor Nenhuma visualização disponível Nenhuma visualização disponível fazer o download Ó Nenhuma visualização de... Fazer o download botão Fazer o download botão Vamos dar dois toques Agora, você vai selecionar a conta Selecionar uma conta Ligians faria arroba Agmaiu com marcado Ligia... Cancelar botão Ok botão Vamos até ok Dois toques Se você tem mais de uma conta Seleciona Aqui, ó Abrir com Abrir com o instalador do pacote Instalador do pacote Desta vez botão Desta vez botão dois toques Desconhecido Mecanismo texto para fala Samsung Quer instalar este aplicativo? Cancelar botão Instalar botão Instalar botão dois toques Mecanismo texto para fala Samsung Mecanismo texto para fala Samsung Instalando Mecanismo texto para fala Samsung Mecanismo texto para fala Samsung Pronto, o motor já está instalado, agora eu vou escolher uma voz. Vou voltar aqui. Voltei uma tela. Motor para voz Samsung já foi instalado. Voz Samsung feminina. E voz Samsung masculina. Eu vou escolher a masculina. Vou dar dois toques. O mesmo lembrete, né? Aceitar. Fazer o download botão. Aqui eu explorei para a direita até encontrar esse botão. Dois toques. Mesmo processo, tá? Escolhe a conta. Se só tem uma, vai baixar por aqui, está ali mesmo. Selecionar uma... Cancelar ok botão. Ok. Abrindo o Samsung brasileiro, português e mali, 302 milhões, 110 mil, 211. Com o Samsung 001 de 286 MB, 0% carregados. Abrir com o instalador do pacote. Abrir com o instalador do pacote. Desta vez botão. Desta vez botão. Desta vez botão. Dois toques. Desconhecido. Samsung. Brasilian portugueses e mali. Quer instalar este aplicativo? Cancelar botão. Instalar botão. Instalar botão. Instalar botão dois toques. Samsung. Brasilian portugueses e mali. Samsung. Brasilian portugueses e mali. Apo instalado. Concluído botão. Concluído botão. Loja acessibilidade 24 horas. Pronto. Agora eu vou sair aqui da loja. Tela inicial botão. Tela inicial 1 de 1. E agora eu posso fazer o gesto. Estou usando o GESHU para mudar a voz. Vamos lá. Menu principal. Menu principal. A usar a resposta. Configurações do GESHU. Configurações do GESHU. Leitor de 20 milhões 220 mil. Leitor de tela GESHU. Configurações de feedback. Configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. Dois toques. Configurações do sintetizador. Navegar. Configuração. Sintetizador. Principal sintetizador para leitura de conteúdo. Se o sintetizador selecionar. Sintetizador secundário. Usar apenas um sintetizador. Configurações de voz do sistema. Configurações de voz do sistema. Dois toques. Conversão texto. Converter texto em voz. Navegar para converter texto. Pesquisar configurações. Mecanismo preferencial voice. Aqui está o RH voice. Vou dar dois toques. Mecanismo preferencial. Agora eu vou escolher. Navegar para mecanismo preferencial. configurações espaço serviços de voz do google botão de opção não marcado mecanismo texto para fala Samsung botão de opção não marcado mecanismo de fala mecanismo texto para fala Samsung botão de opção não marcado texto para fala Samsung vou dar dois toques atenção atenção este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado essa é a mesma mensagem que sempre tem quando a gente toca de voz cancelar botão ok botão ok botão dois toques mecanismo preferência eu vou explorar a tela navegar para cima botão mecanismo preferencial pesquisar configurações espaço pronto serviços de voz do Google botão de opção não marcado mecanismo texto para fala Samsung botão de opção marcado com voz botão de opção não marcado tá aqui a voz Samsung no meu celular Motorola gostou então é só você baixar a loja acessibilidade 24 horas seguir todo o passo passo a passo que eu mostrei aqui para vocês escolher a sua voz masculina ou feminina e usar no seu celular Motorola Xiaomi enfim um celular que você tem aí o mecanismo de voz da Samsung então galera deixa o like compartilhe com seus amigos compartilhe nas suas redes sociais para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas fechou tô indo nessa em te espero no próximo vídeo tchau tchau